Bom galera, antes de começar esse vídeo pra vocês, eu vim pedir para o canal se inscrever, esse link é muito importante e comenta aí embaixo que eu vou estar dando um curaçõezinho de agradecer a vocês, muito obrigado se inscrevam no canal e sejam muito bem-vindos. E galera, a gente tá rumo aos 100 inscritos, dependendo de vocês, até o final de semana a gente consegue seguir essa meta, beleza? Então se inscreve, deixa o like, beleza? E se puder, por acaso, compartilhar o vídeo pra um amigo seu, vai estar ajudando demais, beleza? E muito obrigado a você que se inscreva no canal aí, compartilhou o vídeo pra um amigo seu e seja muito bem-vindo. Bora por vir? Galera, hoje eu te ensino pra vocês como fazer um bug novo que lançou no Pig, beleza? Que você basicamente consegue voar, enquanto a galera aqui tá jogando. E galera, bem que o tema desse vídeo aqui, eu vou ensinar pra vocês como fazer voar e tudo. Eu te ensino pra vocês como fazer bugs invencíveis, que a pessoa não consegue te matar nem nada, você fica basicamente invencível. Porque nesse modo aqui, mano, você fica voando e ninguém consegue te matar, literalmente, velho. Então, digamos que isso fica um bug invencível, e o tema desse vídeo é bugs invencíveis, beleza? Mas vai ver que eu tô literalmente voando, velho, olha que doido, no meio da partida normal. E olha só, mano, isso aqui tá andando normal, aqui fazendo os negócios da Chaves e tudo. Enquanto isso, eu tô aqui voando de boas, tipo, nossa, eu tô, tipo, raquezão aqui, tá ligado? Bom que você tá avançando o seu modo de voar no Pig, velho, que basicamente você consegue voar pra construir as coisas e tudo. Que isso é só mais que a gente vê aqui no modo settings, você ativa aqui, ó, no clip, você ativa aqui. E daí você consegue basicamente voar e tudo, velho. E tem como você, basicamente, voar na partida normal. Isso aí, basicamente, o bug provavelmente vai ser corrigido, não sei. Mas a gente tem que aproveitar enquanto funciona, tá ligado? Tipo, isso aqui ajuda bastante pra você construir onde você, tipo, não tem acesso a pé e tudo. Tipo, aqui, ó, eu quero construir aqui. Eu pego aqui, eu vou e consigo construir, beleza. Mas quando você dá play aqui e tudo, você literalmente é incapaz de voar desse jeito, ó. Você vai tentar de tudo quanto é jeito que você não vai conseguir, não tem como. Mas eu acabei descobrindo aqui como fazer, beleza. Inclusive, obrigado, Gavimaster, por ter me ensinado isso aqui, velho. Foi o Gavimaster que me ensinou esse bug, beleza. Muito legal mesmo. Galera, pra você fazer esse bug, você vai estar entrando basicamente no seu mapa do criativo. Vai estar vindo aqui em settings e vai estar ativando, colocando on aqui no no clip aqui, beleza. Clicou em on. Agora você tá dando play aqui no bot. Só que, mano, primeiro eu vou explicar pra vocês. Quando você ativa basicamente o no clip aqui, quando você aperta espaço duas vezes, você consegue basicamente voar e tudo. Agora você tá dando play e vai estar ficando apertando espaço sem parar, velho. Sem parar mesmo, olha só. Tá, não foi de primeira, agora bora testar de novo aqui rapidão. Beleza, segunda intensiva. Bora lá, bora lá. Apertar espaço sem parar. Funcionou GG, mano. Tô voando aqui, velho. E o Mister também conseguiu. Mas, galera, quem aí consegue voar no criativo e tudo? Tem um bugzinho ali que a pessoa basicamente fica parada no ar e tudo. Tipo, eu, na minha visão, eu tô voando e tudo. Mas pro Mister eu tô parado igual ele tá aqui e tudo, velho. Mas, mano, você consegue basicamente voar sem parar, tipo... E, cara, esse aqui é bem doido, tá ligado? Tipo, é provavelmente um bug que vai ser corrigido, provavelmente, pelo Minitum. E quando você tá voando aqui, você não consegue voltar ao normal, literalmente, na minha partida. Tipo, você fica perdendo espaço e não consegue voltar. E, mano, esse bug é bem apelante. Tipo, a Pig não consegue te matar. Só se você encostar nela, logicamente. Mas, olha só. Ela não consegue vir atrás de você, literalmente, velho. Tipo, ela fica meio cega e tudo. E, galera, tem como pegar a chave sim, velho. Mano, tem algumas vezes que ele buga e você não consegue pegar a chave. Mas eu consegui. Primeira vez que eu consegui agora, velho. Eu consegui pegar a chave verde, no caso. Mas você provavelmente vai demorar um pouquinho pra conseguir tudo, porque é meio bugado e tudo, ó. Eu fico ligando que não vai. Eu não consigo trocar de chave, como você pode ver. Literalmente, eu peguei a chave verde muito na sorte, tá ligado? Porque não funciona, tá ligado? E você consegue também atravessar os blocos, olha só. Porque é no clip. E no clip ele atravessa mesmo. Deixa eu pegar essa aqui. Ó, como você já já, eu não consigo pegar a chave branca agora. Foi pura sorte de ter pegado essa chave verde que eu tô aqui na mão, velho. Que eu cheguei aqui na lixeira e peguei aqui. Mas depende muito da sua sorte pra você tá pegando aí e tudo, velho. Provavelmente você deve ter 5% de chance de pegar isso aí, não sei. Depende muito da sorte de vocês, beleza? Como vocês curtiram esse bug, eu sinceramente... Mano, melhor bug do modo criativo de pico que eu já vi, velho. Sendo bem sincero. Você consegue literalmente voar no modo... Quando você começa a partida e tudo. É bem apelão, se tá bem sincero e tudo. Pra fazer um monte de brincadeira. Então, galera. Agora tá indo pro próximo bug invencível que... Daqui da lista, beleza? Então, bora lá. Galera, no próximo bug invencível aqui da lista, velho. Basicamente, se você andar aqui nesse ácido aqui, verde do criativo. Você é literalmente imói, como você pode ver aqui. É basicamente uma lava. Você não consegue andar em cima. Mas tem que você burlar esse sistema. Eu tô mostrando pra vocês como. Basicamente, pra você burlar esse sistema, velho. Você tem que basicamente vir andar nessa lava. Só que ir pulando. Porque ela literalmente não consegue te pegar. Eu não sei por que ela não consegue te pegar. Mas eu acho que ela tá fora de alcance quando você ficar pulando, ó. Como que você tá literalmente burlando esse sistema. Olha que duro, mano. Tá maluco, velho. Comenta se você sabia desse bug. Eu já quero ver sobre esse bug sim no canal. Mas... Mano, o tema desse vídeo é sobre bugs invencíveis. Que você não consegue morrer. Então, esse bug com certeza não podia estar de fora, beleza? Assim como o bug de Flak, que a Pig não consegue te pegar. Não podia estar de fora, beleza? Então, bora pro próximo bug invencível, velho. E galera, no próximo bug invencível aqui de Pig. Basicamente, você tem que vir basicamente no capítulo 11. Eu já mostrei um monte de ver esse bug no canal. Mas ele não podia estar de fora. É um bug invencível, igual eu falei pra vocês. Você vai estar chegando aqui nesse lugarzinho aqui que eu não sei o nome disso. Eu acho que é a Academia Cipá, né? É verdade, mano. Nossa, mano. Agora que foi parar pra pensar. E tá chegando nesse valsinho aqui preto, velho. Você vai estar mexendo nessa... Nossa, beleza, mano. Eu fui mostrar com o bug. De tão fácil que ele é, eu já consegui bugar. Você tá olhando pra frente, que é rapidão. Vai ficar apertando o espaço. Vai estar mexendo a câmera desse jeito aqui. Que você consegue literalmente ficar aqui em cima. Esse bug é invencível porque a Pig não consegue te pegar. Depende muito da Pig, tá ligado? Porque se você tiver skin no Mr. Potent, você consegue bugar ali. Consegue voar também. Mas com as outras skins é muito difícil mesmo. E tipo, se você tiver a Pig aqui, ela não consegue te pegar literalmente, velho. Mano, esse bug aqui é muito. Mas muito pelo menos, beleza? E eu vou mostrar pra vocês como que faz com você no Pig agora pra vocês, beleza? E galera, eu já testei com outras skins de Pig. Mas o que funciona melhor é a skin do Mr. Potent. E também que a skin do Mr. Potent é de graça, tá? Assim que você consegue ganhar ela. Fazendo um final verdadeiro de Pig. É bem facinho, se não é sincero. Bom, você vai estar chegando aqui, olhando pra frente. E você só vai estar apertando o espaço que você consegue bastante bugar, beleza? E se tiver uma pessoa ali bugando ali, tudo voando ali. Igual o Mr. Tá ali de cobaia. Você é só se fazer um parkourzinho aqui e matar ela. Que já era, mano. Ó, viu? Tá burlando o sistema aí. Isso aí é pra você que fica burlando o sistema. Não, tô zoando, velho. E vale a pena que você tá testando isso aí. Se você nunca testou ele e tudo. Funciona bem... É bem facinho, assim, vamos dizer, de fazer. Já tem que ser com outras skins aí. Tipo, o skin normal do Pig e tudo. É muito, praticamente, impossível de conseguir, beleza? Então eu faço com o skin do Mr. Portanto, que é sucesso, beleza? Então bora pro próximo bug invencível de Pig, beleza? E galera, o próximo bug invencível de Pig. Também no capítulo 11 de Pig, o Outpost. Você tá chegando nesse lugarzinho aqui. Segue aqui nessa... Perto do tanque aqui de guerra. Você tá chegando aqui e vai estar apertando... Ficando aqui no Ctrl, nessa gradezinha. Tenta chegar bem pra trás aqui. Fica apertando o S pra ir pra trás. Agora você vai estar, basicamente, dando o zoom. E aí aperta um W ao mesmo tempo. Que você, basicamente, consegue atravessar essa barreira aqui. Deixa eu só ir pro lado que tá... Aqui. Pera aí. É que tem alguns lugares que não funcionam também. Depende muito da sua sorte e também... Olha! Bem easy. E cara, sabe o que ele é invencível? Porque o Pig não consegue te pegar, literalmente. Olha só, mano. Ele não tem como o Pig te atravessar e vir aqui. Ou seja, ele tá safe e a Pig nunca vai conseguir te pegar. Tipo, você consegue fazer o que você quiser aqui. Eu não sei o que você quer fazer aqui. Não tem nada de mais aqui. Não tem como pegar a chave. Não tem nada. Mas, se você estiver num apuro aí. A Pig já vai atrás de você. Você já vai quase morrendo. Você pode estar bugando aí. E tá chegando aqui desse lado aqui. Que ela não consegue te pegar. Ó, mandou tchauzinho aí. Porque você não vai chegar aqui não, velho. Até eu vou mandar um tchauzinho aqui, ó. Falou, velho. Eu vou embora. E galera, agora vamos pro próximo bug invencível de Pig. E comentem se você sabia desse bug aqui. Esse bug aqui é um que um monte de gente já sabia sobre e tudo. Isso que a maioria dos jogadores de Pig já sabia sobre esse bug. Mas ele é um bug invencível. Eu não podia estar de fora, beleza. Então, bora pro próximo. E galera, o próximo bug invencível de Pig. Você tem que ir basicamente no capítulo 10. Que vai assistir o mal aqui. O shopping e tudo. Você vai estar chegando nessa porta aqui. Que é basicamente o spawn. Vai estar se agachando aqui. Indo pra trás. Isso vai estar fazendo aquele mesmo esquema da grade lá e tudo. Você vai estar dando zoom e apertando W ao mesmo tempo. Que isso vai estar atravessando aqui. Lembra, tem que ter sorte também. E não é em todos os lugares que dá pra atravessar, beleza. Você tem que ter muita sorte em achar o lugar certo. Olha só. Peguei o lugarzinho certinho aqui. E consegui atravessar. Galera, basicamente só o player consegue atravessar aqui, velho. Se vier a Pig aqui, ela não vai conseguir te pegar literalmente. Só se você encostar aqui também, né. Mas aí é óbvio que você vai morrer. E mano, olha que dor. Você consegue literalmente ficar pra fora do mapa. Você pode ficar partindo inteira aqui. Que a Pig não vai conseguir te matar e tudo. Como eu disse, sabia dessa. Mas você quer um bug bem, digamos assim, comum de Pig. Provavelmente a maioria de vocês já sabia e tudo. Mas ele não podia estar de fora. Galera, comentem se sabia desse bug aí. Aliás, comentei quantos bugs você sabia e quantos bugs você não sabia desse bug aqui dessa lista, beleza. Mas galera, o vídeo chegou no fim. Espero que você gostava, beleza. Lembra o seu programa no canal. Se inscreve, que é muito importante. E comenta aí embaixo. Que eu tô tendo um coraçãozinho de agradecer a vocês. Um monte de prazer se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Galera, a gente tá 1 ou 100 mil inscritos. Só dependendo de vocês. Até o final de cena, a gente consegue ter essa meta, beleza. Então se inscreve, deixa o like. Se puder, por acaso, compartilhar o vídeo pro amigo seu, vai estar ajudando demais, beleza. Pra gente chegar a essa meta e ter 100 mil inscritos. E muito obrigado a vocês que se inscrevam no canal e compartilham o vídeo pro amigo seu. Vai estar ajudando demais, beleza. Muito obrigado, Mr. por estar me ajudando aqui a gravar esse vídeo, velho. Eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição. Passem lá, beleza. Mano, muito bravo mesmo. Ajudou demais. E galera, se puder, por acaso, comentar aí algum bug que eu não comentei aqui pra vocês. Que são bugs invencíveis. Ou bugs em geral aí, que eu vou estar lendo, beleza. Eu vou estar, provavelmente, gravando uma parte de dois desse vídeo. Então, quando eu acompanho vocês pra comentar aí um bug aí que eu não comentei em nenhum vídeo. Ou que eu não sabia, beleza. Vai estar ajudando demais. Se puder, por acaso, entrar no grupo do Discord e no grupo do Blocks. Eu vou estar deixando o link dos dois na descrição, beleza. Entre lá, beleza. E se puder, por acaso, me seguir no Instagram e no Twitter. Para deixar o arroba na descrição, beleza. Arroba aqui no YouTube com uma linhazinha no final, beleza. Tá aparecendo a tela e tá na descrição, beleza. Então, falou! Transcrição e Legendas por Qt.